E eles não tiveram nenhuma pressa ao sair com as caixas carregadas com dinheiro, como mostram as imagens exclusivas obtidas pelo Fantástico. E muito menos para planejar e executar o assalto milionário e cinematográfico. Uma obra engenhosa que durou, segundo a polícia, um ano e três meses. E que, surpreendentemente, não chamou a atenção de ninguém. Um túnel aberto bem no meio da cidade. Caminho para chegar até os milhões de dólares dos cofres da Associação dos Cambistas Paraguaios de Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. Cambista no Paraguai é como são conhecidas as pessoas que trabalham negociando moeda estrangeira nas ruas. São doleiros que guardavam dinheiro no cofre da associação, localizada num ponto estratégico da cidade. Nunca tinha acontecido? Nunca. 32 anos que temos cofre. Qual foi a sensação nessa hora? Com a situação aí. Os investigadores descobriram que a quadrilha colocou o plano em prática no fim de 2022. Os ladrões alugaram este imóvel e montaram um negócio de fachada. Uma loja que vendia camisetas esportivas. De dia, porque à noite o lugar era a base para construir o crime centímetro a centímetro. Os criminosos abriram um buraco na parte de trás do imóvel e começaram a escavação. O túnel entre a loja e o cofre da associação tem 180 metros de comprimento. Passa debaixo de um banco, da principal avenida da cidade, que tem três pistas de cada lado, e de uma praça, onde ficam as instalações usadas pelos cambistas paraguaios. O cofre fica no subsolo dessa espécie de quiosque. Ao chegar aqui, por baixo da terra, os criminosos quebraram uma parede lateral e entraram na sala do cofre. Tiveram acesso a 148 gavetas e são cofres menores. Cada cambista paraguaio tem a sua. Os bandidos levaram o dinheiro e até ouro de 120 delas. É inacreditável como vai atravessar a rua, três ruas atravessaram, um edifício, um banco. Ainda não se sabe exatamente quanto os ladrões levaram. As estimativas são de 2 milhões de dólares a 16 milhões de dólares, o que chegaria ao equivalente a 80 milhões de reais. E essa diferença tem a ver com o que foi relatado pelos próprios cambistas. A polícia paraguaia diz que apenas três doleiros procuraram a delegacia. O presidente da associação diz que os relatos de cifras mais altas podem prejudicar os cambistas, que teriam que comprovar a origem de todo esse dinheiro. As caças de câmbio são adversários nossos. Estão aproveitando essa situação para deixar mal nós. Mas investigadores ouvidos pelo Fantástico acreditam que os bandidos não iam correr tanto risco e dedicar tanto tempo se não tivessem a certeza de faturar alto com a empreitada. A obra foi complexa. Depois de abrir um buraco no piso da loja, os criminosos cavaram um poço de 7 metros de profundidade para começar o túnel lá embaixo. Na primeira parte, são 100 metros num espaço de mais ou menos 70 centímetros de altura por 70 centímetros de largura, onde só é possível rastejar. No trecho em que o terreno é mais rochoso, fizeram uma pequena curva. E em seguida, começaram a escavar os últimos 27 metros para cima, numa subida íngreme, até chegar à sala do cofre da Associação dos Cambistas. Por questões de segurança, as autoridades paraguaias não permitem acesso ao túnel. O Fantástico encontrou os dois primeiros policiais que entraram no buraco. Eles contam que levaram mais de três horas rastejando para cruzar os 180 metros. Em meio a muita umidade, lama e até esgoto. Tinha dificuldade para respirar e não escutava nada. Impossível escutar. Para fazer o ar circular lá dentro, os criminosos usaram ventiladores e abriram caminho com ferramentas especiais, como brocas com ponta de diamante e dinamite líquida. A comunicação era feita por um telefone com fio. Os agentes também se depararam com uma armadilha deixada pelos criminosos. Explosivos. Que só não foram detonados com a presença deles, porque faltou um conector no sistema. Era muito arriscado trabalhar num espaço tão pequeno, porque são explosivos muito sensíveis. Os ladrões poderiam ter sido descobertos enquanto faziam a obra. O banco que está sobre o túnel tem sensores de movimento, que foram acionados algumas vezes durante a noite, agora já se sabe, no período em que os criminosos escavavam. A polícia paraguaia, que era avisada automaticamente pelo alarme, vinha até aqui, fazia a checagem, mas não encontrava nada. Os investigadores paraguaios dizem que já identificaram três suspeitos. O casal, que alugou o imóvel, e um homem que teria ligação com o PCC, facção criminosa envolvida em vários assaltos a banco no Brasil. Há indícios bastante robustos da participação de brasileiros. A Polícia Federal Brasileira dá apoio à investigação paraguaia. E monitora outros dois suspeitos, também ligados ao PCC, que seriam os chefes do ataque à associação dos cambistas. Um deles já foi preso por assalto a banco. O outro é investigado por tráfico de armas. Essas pessoas têm ligação comprovada com a organização criminosa. Então nós estamos investigando a possibilidade de que eles teriam orquestrado esse furto. Os investigadores já sabem que no período da construção do túnel, eles cruzaram várias vezes a fronteira com o Paraguai. Apesar da atribuição para investigar o crime C da Polícia Nacional do Paraguai, porque todo o delito foi cometido por lá, nós, aqui no Brasil, estamos, através do comando tripartite, fazendo levantamentos de inteligência, identificando os suspeitos e contribuindo para a investigação dos colegas da Polícia Nacional do Paraguai. Nas imagens da fuga da quadrilha, enquanto os bandidos carregam os carros com as caixas de dinheiro, é possível ver um carro da polícia paraguaia passando. Nas ruas de Cidade do Leste, moradores estão espantados com o que aconteceu. Mas também desconfiados de como a quadrilha conseguiu, debaixo dos olhos de uma cidade inteira, fazer um assalto que eles dizem só ter visto em filme. Fiquei surpresa, isso só acontece em filme. E aí Abertura